Pra vocês eu trago uma agora apaixonada, também muito bonita, gravação do nosso amigo cantor Paulo Santiago. Ainda ontem, chorei de saudade. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem, chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mais que fazer com essa dor que me invade, mato esse amor ou me mata o ciúme. Ainda ontem, chorei de saudade. Feliz Natal. Saudade de você. Feliz ano. Faz tempo que você é voltada. Pois é, o mês mais lindo do ano, aproveitando pra vir agora com você, agradecer pelo ano todo, né? Esse presente Natal pra nós, pelo convite também. E tem presente pra você. Presente pro Siqueira Matins. Eu agradeço muito. Eu gosto de ganhar presente. Agradeço muito o seu carinho. Com a sua linda família. Um vinho para eu saborear com a família. Um cartão de Natal. Um cartão de Natal com o Paulinho na foto, fazendo show. Muito obrigado. Se quiser, eu vou aproveitar também agora pra divulgar meu site, que saiu agora, né? Fala no DVD do ano que vem, disco novo, né? www.paulossantiago.com.br Muita reportagem, fotos com o Roberto Pucargo, o Siqueira Matins. Minha carreira toda é de 25 anos de carreira. Olha que bonito. Tô começando isso, Siqueira. Parabéns a você. Cinco anos? Que nada sei, que eu tenho muito o que aprender. Ah, não. Lógico. Lógico que todos nós na Escola do Mundo somos sempre alunos, né? É verdade. Por mais que a gente vive, por mais que se viva... Sempre se aprende, né? Nunca se aprende tudo. É, eu tô aprendendo muito. Tô muito feliz. Mais um ano com você. Todo o pessoal de casa, Dona Irene, meus amigos, familiares. Homem de saudadinho de Deus. É, Piracelmo. Grande abraço. Feliz Natal. Valeu, Siqueira. Valeu. Muito obrigado, Paulinho, pelo presente também. Também agradeço muito. Beijo. E valeu você, que o ano intervinho acompanhou o nosso programa, fazendo crescer a nossa audiência, solidificando a nossa amizade, conquistando amizades novas. Feliz Natal e 2012 para a sua família. União, paz, amor, fraternidade e perdão. É muito importante a nossa união. Que Deus abençoe a sua família, onde quer que você esteja. Acompanhando o nosso programa pela televisão ou então pela internet. Pela TV aberta, são 90 municípios do norte do Paraná e norte de Janeiro. Aqui em nossa RIC TV, Rede Record de televisão. Uma família unida com a sua família. Já voltamos. Fique ligado.